Fala, galerinha do OndaTec! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Wellington Moura, que aqui vos fala. E hoje, o nosso tema é o Descritor 12, que fala em resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. E aí, vem comigo nessa onda? E a questão que eu trouxe para a gente trabalhar, ela fala o seguinte. Carlos quer cercar uma região triangular. Constatou-se que ela possui o formato de um triângulo retângulo. Sabendo que os catetos desse triângulo medem 24 e 32 metros, o perímetro dessa região mede. Então, vamos lá. Primeira coisa, sempre a gente identificar o que é que a questão quer que a gente encontre. E está aqui, no finalzinho, já bem tranquilo. Ele quer o perímetro desta região. E como a gente bem sabe, o perímetro é a soma de todos os lados. No caso aqui, nosso caso prático, a gente está falando de um terreno que tem um formato triangular. Ele fala outra coisa sobre este terreno. Ele fala que é um triângulo retângulo. Ou seja, um dos ângulos internos dele mede 90 graus. E aí, quem é que a gente chama de cateto? A gente chama de cateto justamente os lados que formam este ângulo de 90 graus. Então, um desses lados vai medir 24 metros e o outro vai medir 32 metros. Esse terceiro lado do triângulo, que, consequentemente, ele está oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Que, no caso aqui, é o que eu preciso descobrir inicialmente. Eu só posso calcular o perímetro desta figura a partir do momento que eu descobri o valor desse x. E aí, certamente, você já deve entrar na mente. Ah, triângulo retângulo. Conheço dois lados. Quero conhecer o terceiro. Vou aplicar a teorema de Pitágoras. Correto. Você pode aí aplicar a teorema de Pitágoras. Mas, pessoal, sempre antes de vocês aplicarem a teorema de Pitágoras, lembrem do triângulo pitagórico mais conhecido que existe, que é o triângulo 3, 4 e 5. Por quê? Porque a maioria das questões, dos treinamentos que a gente encontra nas questões, são múltiplos ou submúltiplos desse triângulo. Então, se você observar aqui, o 24 é um múltiplo do 3. Se eu pegar 3 e multiplicar por 8, vai dar 24. O 32, ele também é um múltiplo de 4. Se eu pegar 4 e também multiplicar por 8, eu vou encontrar 32. Então, veja, o triângulo na questão é um triângulo 3, 4 e 5, só que multiplicado por 8. Ou seja, para eu encontrar o valor de x, eu vou fazer simplesmente 5 vezes 8. E aí, 5 vezes 8 é 40. Encontrei o lado que eu não conhecia deste triângulo. Resolvi a questão? Ainda não. Por quê? Porque o que eu quero é o perímetro. E o perímetro vai ser a soma desses três lados que agora eu conheço. Agora é somente eu realizar a soma desses três valores, encontrar como resposta o valor 96 e marcar aqui na nossa letra D. Ok, galera? Espero que todos tenham entendido e até o próximo vídeo. Valeu!